Eita, mas vai dar três buzinadas na porta da tua casa, viu? Vai dar três buzinadas na porta da tua casa Vai parar uma Hilux aí, viu? Vai parar uma Hilux aí na porta da tua casa E vai dar três buzinadas E nessas três buzinadas Alguém vai ficar muito curioso pra saber o que tá acontecendo Alguém, pela curiosidade, vai sair pra fora E, de repente, outras pessoas também vão sair Pra saber o que tá acontecendo Vão começar a observar Vão começar a olhar E, de repente, vai se descobrir e saber o que tá acontecendo Porque é todo curioso Enquanto não descobre o que tá acontecendo Ele não sossega Ele não aguenta ver nada Ele vai à procura até descobrir E esses curiosos vão se despertar Vão sair pra fora da sua casa Pra descobrir o que tá acontecendo Só que, de repente Pra surpresa deles Quem é que vai estar no volante dessa Hilux? É você É Você será o novo proprietário dessa Hilux, viu? Será uma conquista sua Uma conquista do seu esforço Eu não estou dando Hilux de graça aqui pra ninguém, não Tudo tem um preço a pagar Tem um esforço Com o teu esforço que você vai ter Com a luta que você vai lutar pra conquistar Deus vai te abençoar muito Porque a palavra de Deus diz Vai ter com a formiga o preguiçoso Olhar aí pra ela e ser sábia Então, pela sua luta Pela sua dedicação Pelo seu esforço Você vai conseguir comprar Você vai conseguir realizar o teu sonho Só que você vai querer fazer uma surpresa Pra alguém da tua família Quando você conseguir Porque quando você sair pra comprar esse caminhonete Você vai sair no silêncio Você quer surpreender alguém Só que quando você voltar Essas três buzinadas Que você vai dar na porta da sua casa Não vai chamar a atenção de alguém da tua família Só não Vai chamar a atenção de invejosos Vai chamar a atenção de fofoqueiros Vai chamar a atenção de curiosos Os invejosos vão ficar surpresos Os curiosos vão procurar saber o que é E vai se surpreender Porque é você que vai estar no poder dessa Hilux E os fofoqueiros Vai fazer propaganda da sua conquista Pra muitos que não acreditavam em você Vai ver você tomando posse De cada sonho seu E você realizando Porque Deus te dá força pra você superar Tudo o que tentar se levantar contra a tua vida E você será muito honrado por Deus Permaneça nessa sua luta Porque Deus vai te honrar muito Sobre a face da terra Tu crê nisso? Se tu crê nisso Curte esse vídeo Escreva nos comentários Eu tomo posse da minha vitória E compartilho Pra três pessoas Deus abençoe